Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas, o boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Detran intensifica a fiscalização na estrada do aeroporto. No sábado, um capotamento deixou 5 jovens mortos e um ferido. No local do acidente, restos de vidro e destruição. João Vitor era amigo das vítimas e nesse domingo foi ao local do acidente tentar entender o que aconteceu. Eu participava da festa de casa delas que tinham. Elas eram muito divertidas, eram umas pessoas engraçadas, principalmente a Glícia junto com a Carla. Os dos meninos, assim, eu não conhecia muito, não era muito atimidado com eles, mas mais com a Glícia e com a Carla, assim. As vítimas que tinham entre 18 e 23 anos não resistiram com o impacto do acidente. Carlos Rafael, Hérvele Jamili, Tarciso Henrique, Carla Caroline e Cleicia Costa Castro morreram no local. Em menos de 24 horas, outro acidente na Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Aeroporto, e segundo testemunhas, envolvendo um policial militar. Ele teria capotado na avenida, mas saiu com apenas alguns ferimentos no nariz. E para diminuir esses acidentes que o DETRAN intensificou, as fiscalizações na avenida. A operação que começou na sexta-feira e terminou às 6 horas da manhã de domingo, apreendeu 64 carros e 83 motocicletas. 72 motoristas foram pegos embriagados no volante e 16 recusaram de fazer o teste do bafômetro. Ainda na fiscalização, 18 adolescentes foram pegos dirigindo. Já na tarde de domingo, um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou seis pessoas feridas na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O carro capotou e, entre os feridos, uma criança. E a nuvem densa de fumaça voltou a cobrir a capital e região metropolitana esta manhã. Em Presidente Figueiredo, escolas tiveram as aulas suspensas e repartições da Prefeitura, o trabalho interrompido devido fumaça e ao forte cheiro. Segundo comerciantes, já faltam máscaras descartáveis na cidade. Dados do INPE registraram mais de 90 focos de incêndio na cidade. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas abre processo seletivo com 3.900 vagas para cursos técnicos e especializações na capital e interior. As inscrições devem ser feitas pela internet no período entre 13 e 22 de outubro. No site www.cetan.am.gov.br. O valor da inscrição será de R$ 25,00 e a prova será realizada no dia 22 de novembro. Os cursos são gratuitos. O domingo foi de paciência, espera e muita confusão na eleição de novos conselheiros tutelares municipais. O pleito chegou a ser anulado. A eleição de conselheiros tutelares que atuarão em Manaus no período de quatro anos foi marcada por diversos problemas. Algumas escolas da Zona Norte não abriram e o atraso para a votação devido à desorganização no caderno fez muita gente desistir. Foi direcionado a lista do TRE, por centro social, para as escolas em torno do bairro e está tendo uma dificuldade de achar ou não quem está vindo votar. Pela primeira vez a votação está sendo unificada em todo o país. Só aqui em Manaus são 166 candidatos para 45 vagas de conselheiro tutelar e outras 45 para suplente. A diferença de uma votação tradicional é que aqui está sendo manual e requer tempo e paciência. A maior dificuldade aqui é encontrar o nosso nome na registragem, por isso que a demora está ocorrendo essa demora um pouco. Quem trabalhou como mesário também reclamou e disse que eles não tiveram treinamento. Não vem a mesma sessão, a zona e não vem em ordem alfabética. E se o nome do eleitor não tiver, ele não pode votar. Tami é uma das candidatas para as cinco vagas ofertadas para o conselho tutelar na Zona Oeste. Um trabalho de um conselho tutelar mais participativo nas comunidades aqui da Zona Oeste. Os candidatos passaram por um processo de avaliação que durou quatro meses. Houve análise curricular que exigia dois anos de trabalho com a criança e com o adolescente, seguido de prova escrita sobre os direitos da criança e do adolescente, exalados no ECA e questões de português. Mas os problemas não ficaram apenas na capital. Em Iranduba, uma urna já estava com 145 votos antes mesmo da eleição começar. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial do município. Por esses problemas, as secretarias envolvidas na eleição comunicaram o cancelamento do pleito. Entre os motivos está a falha de dados com o Tribunal Regional Eleitoral. Uma nova votação deve ser realizada em um prazo de 30 dias. E olha isso, a alta do dólar tem refletido na indústria. Suspensão das contratações temporárias, aumento nos produtos são alguns dos problemas na Zona Franca. As importadoras também têm reduzido os custos e procurado alternativas para driblar a crise. Manter as linhas de produção assim a todo vapor não tem sido fácil. Os negócios na indústria do Amazonas estão em baixa. Culpa da alta do dólar que encarece tudo o que vende fora do país. E como boa parte da matéria-prima usada nas fábricas de Manaus é importada, o prejuízo é certo. Já se fala em aumento no preço dos produtos e vai ser preciso suspender as contratações temporárias de fim de ano. Existem muitas empresas que ainda estão com funcionários em férias coletivas. E o que se espera é que essas pessoas, esses funcionários retomando as suas atividades, a empresa aumente a sua capacidade e essa capacidade, esse aumento seja utilizado para atender a demanda de final de ano. Os empresários também não descartam demissões. As grandes montadoras de motocicletas tiveram uma queda de 11% na produção nos seis primeiros meses deste ano. E agora devem deixar de produzir pelo menos 100 mil motos. Se na indústria as coisas não andam bem, no comércio não é diferente. Quem trabalha com importados tem sentido impacto. E quando tem produto perecível envolvido, o problema é ainda maior. O estoque de bacalhau português, por exemplo, já está no fim. E a nova encomenda custou bem mais caro. Nós tivemos que elevar o preço deles, entendeu? Não teve jeito. Não teve jeito. Não teve como segurar, até mesmo porque é uma coisa puxa a outra, entendeu? É dólar que aumenta, é imposto que aumenta, é energia que aumenta, entendeu? Então chega um determinado momento que a gente tem que repassar isso. A trajetória nada animadora dessa comerciante é reflexo da alta no dólar. Já são duas lojas fechadas e 18 demissões. Se meu lucro era 50%, hoje eu coloco em cima de uma mercadoria 20, 25% para poder ganhar um pouco na mercadoria e poder pagar meus funcionários. Nas casas de câmbio, a procura pelo dólar caiu 40%. Há uma perspectiva que chegue a R$ 5,00 ou que reduza não menos do que R$ 3,50. Ou seja, em ambos os casos, nós aqui da Zona Franca de Manaus vamos estar muito impactados. Desde a criação do real, o dólar nunca esteve tão valorizado. Nos supermercados, os produtos nacionais ganharam vez. Ainda assim, tem sido difícil encher o carrinho. Em decorrência do dólar, até porque a gente põe no carrinho, quando vai no caixa, tu vê a diferença, a quantidade que tem que você vai pagar. Aí que a gente vê que o custo de vida não está fácil. A preferência tem que ser o nacional. O meu dinheiro é em real, felizmente. O dólar subindo dos quatro aí, como é que eu vou comprar importado? Se eu recebo em real. Então não tem condição. E neste fim de semana, cerca de 60 mil pessoas foram até a base aérea de Manaus comemorar o mês da Força Aérea Brasileira. Olha o Luiz Roberto, de seis anos aí, todo estiloso. Segundo ele, já veio pronto para voar. Eu vou viajar, veio para a queda. Antes de chegar nesse salão de exposição, a fila do lado de fora era quilométrica. E com esse calor, um protetor solar cai bem, não é? Lucas foi uma das 60 mil pessoas que passaram aqui na base aérea de Manaus. Ele já veio com a boina e a camisa de militar para entrar no clima. Eu sou militar, mas eu sou do exército. Sou do exército militar, estou bem aqui na base, junto com o meu primo aqui. Todos os anos que vem para festejar de ano em ano, que tem, né? E eu sou militar já da reserva há 30 anos, né? Passei 30 anos, estou há 14 anos na reserva, então trazer a molecada para concluir o festejo, né? Pois é, São Francisco, para comemorar o mês da Força Aérea Brasileira e o Dia do Aviador, a Base Aérea de Manaus já realiza há mais de 30 anos o Portões Abertos. Pela primeira vez, o evento foi realizado em dois dias e contou com a participação de 3 mil militares. Ao todo, nove aeronaves estavam em exibição. Uma delas é a C-105 Amazonas. Com 4 metros de altura e 30 de comprimento, ela tem o objetivo de transportar cargas de até 5 toneladas a locais de difícil acesso. São demonstrações operacionais de aeronaves aqui da Base Aérea de Manaus. Hoje a Base Aérea de Manaus é a base mais operacional do Brasil. Nós temos esquadrões de caça, de helicóptero, de transporte. E a gente é praticamente autossuficiente em termos operacionais. Não precisamos trazer nenhuma outra unidade para fazer essas demonstrações operacionais. Mas o que chamou a atenção foi o que veio do alto. Os militares que desciam de paraquedas. É muito legal você ter a oportunidade de trazer seu filho para ver a base funcionando, né, cara? Então isso é uma oportunidade show de bola. Além dessas exibições, quem levava um quilo de alimento não perecível concorria a voos panorâmicos pela cidade. Sorte de quem conseguiu. Mas quem ficou aqui debaixo também gostou. Filhos, sobrinhos, genros, netos, todo mundo aqui. Desvesti já. 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho